É, entendeu? Tá gravando. E a última sangria, né? Vocês estão fazendo sangria de tudo? Toda hora, eu acabei de fazer sangria. 7,40. 300, 300, 200, 200. Ele entrou normal. Ele entrou normal. Ele olhou pra nós. Nós olhamos pra ele. Ele botou a monde. Quem que é, Gi? Ele morava atrás da casa do Marinho. Ele tinha uma nanchonete atrás da casa do Marinho. Então, ele não é uma pessoa. Ele tem a orelha amassada. Ele saiu normal, você viu? Ele saiu normal. Ele saiu normal.